Moço Cunha 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 Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer A gente terminou, ela tá lá com as amiguinhas botando pra adorar Tá de chute e o culto, descendo até o chão, cada rebolada é um chute no coração Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá uma aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá uma chance aqui pra nós Saudade dói, saudade dói, Renatinha dá, dá uma aqui pra nós E a peca dessa, bate o cunha cd com o faredão É pra tocar nos padrões Mas se o cunha garotinho do forró, cd palidão Quando eu passo de Hilux, a novinha gosta Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha Hilux Quando a novinha passa eu penso assim Mas elas gostam de gasolina Quando eu ligo, meu paredão A novinha fica louca na pegada do rocker E ela pira na pegada do patrão Andar na minha Hilux só porque eu penso assim Elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Quando eu passo de Hilux, a novinha gosta Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só da minha Hilux Quando a novinha passa eu penso assim Mas elas gostam de gasolina 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 Quando eu ligo, meu paredão A novinha fica louca na pegada do rocker E ela pira na pegada do patrão Andar na minha Hilux só porque eu penso assim Elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Mas elas gostam de gasolina Alô meu parceiro, que o mar de vocações? Alô meu parceiro, o Michael Carretinha Rasga Tanga Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de santa tu não vai me enrolar O rei aqui é quente, conhece várias jornadas Sabe que tu é experiente e a fim de dar uma sentada Acha que desse jeito tu vai me enrolar Com essa tua cara de santa tu não vai me enganar O rei aqui é quente, conhece várias jornadas Sabe que tu é experiente e a fim de dar uma sentada Doze vezes o que eu já dei Diz aí, não acredito Márcio Cunha, o garotinho do fobó Márcio Cunha, o garotinho do fobó Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de santa tu não vai me enrolar O rei aqui é quente, conhece várias jornadas Sabe que tu é experiente e a fim de dar uma sentada Acha que desse jeito tu vai me enrolar Com essa tua cara de santa tu não vai me enganar O rei aqui é quente, conhece várias jornadas Sabe que tu é experiente e a fim de dar uma sentada Doze vezes o que eu já dei Diz aí, não acredito Digo que eu nunca sentei Márcio Cunha Márcio Cunha Hoje eu só quero te dar Márcio Cunha Márcio Cunha Guada, tira e põe, encaixava, casava, junca Guada, tira e põe, encaixava, casava, junca Mácio Cunha, o garotinho do forró É Mácio Cunha, o garotinho do forró Pega as suas mentiras, sua desculpa E somada aqui, não esperava isso de você Vê se economiza esse choro falso Para de fingir, cê não chorou na hora de trair Eu poderia até ficar em casa Mas se eu ficar eu vou morrer de raiva É na balada que você me paga Você mexeu com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é chifre, não chifre É troco por troco, é além do retorno Você mexeu com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é chifre, não chifre É troco por troco, é além do retorno Saiu, bebeu, beijou, tatou Pega as suas mentiras, sua desculpa E somada aqui, não esperava isso de você Vê se economiza esse choro falso Para de fingir, cê não chorou na hora de trair Eu poderia até ficar em casa Mas se eu ficar eu vou morrer de raiva É na balada que você me paga Você mexeu com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é chifre, não chifre É troco por troco, é além do retorno Você mexeu com o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é chifre, não chifre É troco por troco, é além do retorno Saiu, bebeu, beijou, tatou Bora curtir, bora cançar Márcio Cunha, o garotinho do favor Alô meu parceiro Juscelino No Itapecuru Siga-nos através das redes sociais Márcio Cunha Márcio Cunha O garotinho do forró Está tudo bem Que pena que você está indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Tô tão legal com toda essa história Eu fiz de tudo, judei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Volta E eu te peço, então volta E tá tudo bem Que pena que você está indo embora Que pena que você está indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, judei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar uma casa tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Vem a menina e eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Alô meu parceiro Luciano, na barraria Chama que é pressão Vem parar de frescura, então vem pra cá dançar Vem parar de frescura, então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar, que eu já fico com você A tua prima quer saber, ela quer aproveitar Então vem pra cá menina, vem fazer o que eu mandar Eu quero ver na vinha, tô sentando devagar Eu vou sentar, gachereca devagar Eu vou sentar, gachereca devagar Chama que é pressão Você não é paredão Vem parar de frescura, então vem pra cá dançar Vem parar de frescura, então vem pra cá dançar Não tenho nada a declarar, que eu já fico com você A tua prima quer saber, ela quer aproveitar Então vem pra cá menina, vem fazer o que eu mandar Eu quero ver na vinha, tô sentando devagar Eu vou sentar, gachereca devagar Eu vou sentar, gachereca devagar É pra tocar no paletão Massucunha, o garotinho do forró Massucunha, o garotinho do forró Simbora de sucesso É Massucunha, o garotinho do forró E esse é nosso CD paredão Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro É meia noite e eu tô aí em ponto Daquele jeito a gente se ama Faz tempo que eu tô olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não nota Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Se eu tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou Só para a sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro É meia noite e eu tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô olhando e te desejando E você sabe que tá disfarçando Pro seu marido não nota Eu sei, você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou Só para a sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor